retomar a nossa a nossa programação e vamos retomar então com a sessão com a conferência inaugural com o a quem agradecemos naturalmente a participação com o professor José Sermenho Marques o professor Viriato desculpa, o professor Viriato Sermenho Marques que irá fazer a conferência inaugural temos também o prazer e agradecemos bastante ao professor Paulo Speller e ao professor Lindo Chilundo que farão depois um comentário a essa apresentação inaugural e a sessão será moderada pela professora Maria Conceição Barbosa também temos muito a honra e agradecemos bastante a participação eu passava já a moderação para a professora Maria Conceição, mais uma vez agradecendo a todos a participação, obrigado, com licença cordiais saudações a todos os participantes sinto-me profundamente honrada pela oportunidade de moderar a sessão inaugural da 11ª Conferência do Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa tomo a liberdade em nome da Forges para saudar e agradecer a todos e a todas que elevam a grandeza deste evento com a sua participação desejando as boas-vindas na expectativa de que esta conferência inaugural seja um momento singular do partilha de saberes e de experiências em termos de configuração a conferência inaugural contará com a intervenção central de três personalidades sendo um orador e dois comentadores o professor doutor Viriato Soromeno Marques prestigia a conferência na qualidade de orador uma personalidade que dispensa apresentação tem uma legitimidade acadêmica e científica reconhecida numa vasta comunidade acadêmica e científica e não só o doutor Viriato Soromeno Marques é atualmente professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no seu vasto e rico currículo é assinalável o facto de ter sido um dos promotores da Comissão Científica do Programa Doutoral em Alterações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável portanto é um projeto iniciado em 2009 e o professor Viriato ainda integra esta Comissão Científica em termos de produção científica é autor de inúmeras obras entre livros, artigos científicos e comunicações apesar do professor doutor Viriato Marques aceite as nossas cordiais saudações e seja bem-vindo a esta sessão inaugural Muito obrigado cara colega professora Maria Conceição Barbosa Mendes pelas suas amadas palavras estamos sempre com um bocadinho de pressa porque há muitos oradores mas eu não posso deixar de agradecer o convite que me foi feito e saudar todas as entidades organizadoras na pessoa do professor Rodrigo Lourenço e também saudar os nossos colegas comentadores o professor Paulo Speller e o professor Adelino Chilundo que como foi dito e muito bem irão tomar a palavra a seguir vamos então usar... Muito obrigada professor Viriato muito obrigada para comentar a intervenção do nosso orador principal vão prestigiar a nossa sessão duas personalidades também com elevado reconhecimento na comunidade acadêmica trata-se do professor doutor Paulo Speller representante do Observatório das Relações União Europeia-América Latina Observatório Global Brasil seja bem-vindo estimado professor Paulo Speller Ainda na qualidade de orador temos o professor doutor Arlindo Chilundo da Universidade Eduardo Mondelein que também participa como já fiz referência na qualidade de orador sejam todos bem-vindos em termos de formato a nossa conferência vai desenvolver-se observando três momentos principais o primeiro momento vai ser reservado ao nosso orador e esperamos que a sua intervenção estimado professor tenha duração entre 40 a 45 minutos a seguir-se a participação de cada um dos comentadores com cerca de 10 minutos cada e no final consentimos um espaço para perguntas a serem colocadas pela audiência estas perguntas poderão ser colocadas para os que participam remotamente via chat e os que participam presencialmente poderão colocar as suas questões teremos uma assistência na sala para ajudar-nos a colocar as perguntas que foram formuladas assim sendo bem-haja a todos estimado professor Viriato Marques o tempo é seu Muito obrigado vamos então começar a apresentação eu vou partilhar com todos os presentes em todos os sítios onde esta conferência é seguida uma apresentação que vai facilitar a transmissão das principais ideias que quero partilhar convosco penso que já estão a conseguir ver não é? o tema é este porque é tão difícil compreender e reconhecer a crise global do ambiente e clima e será estruturado nestas três partes principais o que é a crise ambiental que desafia os educativos quais os principais obstáculos à possibilidade de pensar compreender a crise ambiental e climática e por último umas breves notas de reflexão seremos capazes também na educação de colocar os atos ao lado dos nossos conceitos e dos nossos princípios como podem ver é uma comunicação uma conferência que procura partilhar um conjunto de perguntas porque me parece que só poderemos encontrar soluções caminhos se soubermos formular primeiramente as perguntas adequadas não pode haver terapia se não existirem diagnósticos corretos isso vale para a medicina como vale para a vida em geral e começando pela primeira questão no fundo onde é que estamos que crise é esta que tem tantos nomes o que é que é essencial nessa crise e o que é que no fundo significa para nós que somos professores que somos investigadores que desafios é que tem para nós no nosso trabalho de ensino de investigação eu diria que um aspecto que me parece absolutamente crucial é justamente esta dimensão de justiça entre gerações é uma das características novas desta fase da história que vivemos é justamente subitamente nós percebemos que as questões da justiça as questões da equidade as questões dos direitos humanos fundamentais não se colocam como no passado histórico sempre se colocaram apenas isto é numa perspectiva de sincronia mas também se colocam numa perspectiva de diacronia e também uma novidade temos hoje um movimento organizado na base geracional que está simbolizado na figura da jovem sueca Greta Thunberg mas como podemos ver nesta imagem é um movimento hoje totalmente cosmopolita totalmente globalizado eu gostaria de prosseguir com duas teses de uma obra já muito antiga mas que continua a ser extremamente desafiante de Anna Arendt a grande pensadora judia de origem alemã naturalizada cidadã norte-americana por razões que têm a ver como sabemos com a história do século XX sobre a educação ela coloca duas teses que se aplicam muito aos temas que estamos a tratar no fundo ao tema desta conferência e ao tema também desta conferência dos seis dias diz ela a educação é assim o ponto em que se decide se se ama suficientemente o mundo para assumir responsabilidade por ele para o salvar da ruína que seria inevitável sem a renovação sem a chegada dos mais novos e jovens e a segunda tese é também o lugar onde se decide se se amam suficientemente as nossas crianças para não as expulsar do nosso mundo deixando-as entregues a si próprias eu penso que todos nós na nossa experiência de educadores mas também de cidadãos em geral independentemente do país onde habitemos verificamos justamente esta dupla situação a situação de uma irresponsabilidade pelo mundo por parte de quem o dirige por parte de quem tem o comando político mas também económico é preciso não esquecer que hoje o mundo é também comandado economicamente o poder económico tem na maioria dos casos prevalência sobre o poder político e por outro lado também há um sentimento de indiferença de abandono em relação àquilo que vai ser o futuro das gerações mais jovens portanto no fundo esta ideia de abandonar aqueles que deveríamos cuidar aqueles que estão no mundo devido à nossa responsabilidade também professora peço desculpa mas a apresentação peço desculpa interrompê-lo diga mas a apresentação agradecemos se tivesse em modo de apresentação porque nós temos a apoiar os slides assim conseguem? se tivesse mesmo em modo de apresentação dos powerpoints não é que está em modo de apresentação isto o modo de apresentação é este portanto é amplificando não consegue haver nada é? estamos estamos a ver mas a sequência dos slides não estava a ser acompanhado agora está aqui no slide de Google é exatamente eu só tinha eu estava no slide 5 eu estava no slide anterior os textos da Ana Arendt ok obrigado obrigado nada sempre que houver algum problema é só dizer não é? mas enfim costuma funcionar este slide é digamos um instrumento que deixo à vossa consideração neste sentido ajuda-nos a perceber a situação a gravidade da crise ambiental em que nos encontramos é um instrumento que foi disponibilizado pela Google o ano passado e permite visualizar as alterações na superfície do planeta a partir de 84 até ao presente as imagens de certa forma falam por si por outro lado também chamo aqui a atenção para o facto de que em agosto ficou à disposição de quem queira ler o mais recente relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas com muita informação e que mostra também justamente como é que estamos do ponto de vista de profundas alterações no clima planetário que poderão eventualmente nas próximas décadas aproximar o clima do nosso planeta de climas anteriores da história da Terra nomeadamente do período do Pelioceno Médio e do Eoceno Inicial estamos a falar de alterações enfim absolutamente inéditas na história humana por outro lado também o conceito de Antropoceno é um conceito que se generalizou ou seja o conceito segundo o qual neste momento a humanidade constitui o sujeito com maior capacidade de intervenção no nosso planeta hoje em dia somos como espécie humana os quase 8 mil milhões de seres humanos a sua ação a sua pegada ecológica sente-se em todo o planeta de uma forma absolutamente determinante e por isso há autores que defendem a ideia de que a nossa época deveria ser considerada como a época do Antropoceno e não do Holoceno portanto o Holoceno é o período geológico após a última glaciação mas hoje mas hoje realmente somos nós que temos para o bem e para o mal que temos de facto uma enorme interferência em tudo o que é o sistema Terra e vemos que de facto o Antropoceno muito embora o Paul Crudson que foi o cientista o Nobel da Química de 95 que propôs esta nova classificação embora o Antropoceno tivesse começado segundo ele com a revolução industrial ou seja em 1750 nós verificamos que houve uma fase de grande aceleração a seguir à segunda guerra mundial a partir dos anos 50 nós temos de facto uma grande aceleração que se consegue verificar nestes indicadores todos que aqui temos o aumento da população do produto interno bruto global do desenvolvimento no fundo da globalização financeira o uso de fertilizantes as obras hidráulicas o uso da água e há muitos mais indicadores que eu me dispenso de apresentar por economia do tempo Pessoa Viriato peço desculpa mas eu acho que ainda não estamos a ver a apresentação eu penso que está no slide dos gráficos eu agradecia que só que pusesse mesmo aquele módulo de powerpoint de tela cheia não é que está mesmo eu não sei o que se passa porque realmente eu estou eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou interromper o compartilhamento e vou tentar partilhar de novo porque eu estou com o tela cheia não faço há duas opções no seu computador faça-lá novamente a partilha ok já estou a fazer consegue ver alguma coisa? agora está agora sim peço houve aí alguma coisa na partilha houve aí qualquer coisa não pronto agora estamos a ver um pioneiro ah exatamente exatamente o que queria dizer é que há justamente um agravamento da situação a partir do final dos anos 50 e desde aí nós temos assistido a um processo de aceleração crescente dos principais indicadores negativos digamos assim da ação antrópica sobre o planeta no entanto chama a atenção para o facto de que nós temos um conjunto de personalidades e trouxe aqui aquela personalidade de língua portuguesa que é mais importante na minha perspetiva que é justamente o José Bonifácio de Andrada e Silva que é uma figura luso-brasileira é o patriarca da independência do Brasil mas é também uma figura intelectual absolutamente universal e ele é juntamente com o von Humboldt e com outros grandes cientistas do final do século XVIII início do século XIX um pioneiro da antecipação do que está a acontecer no planeta portanto se a única forma que a humanidade tem de viajar no tempo é através da inteligência da ciência do conhecimento e realmente o Andrada e Silva é um daqueles que foi capaz de viajar no tempo ou seja foi capaz de antecipar o que nos está a acontecer e eu chamo a atenção para este texto que ele proferiu em Lisboa em 1815 na Academia das Ciências que é um dos principais fundadores e vemos aqui a ideia de uma economia geral da natureza que no fundo é a ideia do ecossistema é a ideia do sistema terra e vemos aqui também a perfeita compreensão da interdependência dos diferentes subsistemas do sistema terra como nós hoje dizemos a importância que tem que tem as florestas para todo o processo do equilíbrio ecológico ele chamava a atenção para a necessidade de uma política de renovação florestal em Portugal como ele também depois do Brasil já depois da independência ele vai também ser um promotor das primeiras grandes políticas públicas brasileiras de proteção dos sols e das florestas e mais perto de nós mais perto de nós nós temos pioneiros até digamos assim pouco prováveis não é? este texto que eu aqui partilho convosco é muito pouco conhecido é o um texto que está preferido pelo presidente norte-americano Dwight Eisenhower que foi o presidente que antecipou o anterior ao presidente JFK o presidente Kennedy esse muito conhecido e é o discurso da despedida não é? portanto o presidente Kennedy tomou posse no dia 20 de janeiro de 61 e ele no dia 17 de janeiro três dias antes falou à Nação falou aos Estados Unidos e nesse nesse discurso ele chamou a atenção para algo que é absolutamente premonitório não é? ele dizia e vou ler a minha tradução nós devemos evitar nós a nossa geração a geração dele em 61 devemos evitar o impulso de viver apenas para hoje saqueando a expressão é esta é uma expressão duríssima saqueando para nosso próprio conforto e conveniência os preciosos recursos da manhã não podemos hipotecar os bens materiais dos nossos netos sem arriscar a perda também da sua herança política e espiritual queremos que a democracia sobreviva por todas as gerações futuras e que não se torne o fantasma insolvente do amanhã chama a atenção para este aspecto extremamente importante quando estamos a falar da crise ambiental estamos a falar da crise da civilização em todos os contornos não pode haver democracia não pode haver cultura não pode haver prosperidade nem material nem espiritual num ambiente desértico destruído desequilibrado e isto era enfim foi patente há 60 anos no discurso de Eisenhower e de facto esta crise é uma crise global é uma crise existencial eu chamo a atenção para que há muitas formas de referir esta crise que não respeitam a verdade desta crise esta crise não é apenas uma crise climática esta crise não é apenas uma crise energética esta crise não é apenas uma crise de ordenamento do território esta crise não é apenas uma crise económica é tudo isso mas é sobretudo uma crise existencial que nos obriga a rever o nosso modo de habitação do planeta o que está aqui em causa é um conjunto de valores e um conjunto de práticas que se estendem à política à sociedade à cultura à educação à ciência à economia evidentemente e que conduzem a esta crise cujos e esta é uma uma caracterização que tenho vindo a tentar digamos estabelecer há muito tempo esta é uma crise de dimensão planetária de irreversibilidade de aceleração cumulativa de descontrolo crescente há um conflito entre a entropia e a complexidade não é entre no fundo a nossa capacidade de tentarmos uma resposta complexa para um problema complexo ou então todos aqueles que perante a complexidade o que fazem é digamos assim tentar resolver não com a cabeça não com a frieza e digamos a solidariedade mas com a violência não é com a simplificação entrópica e finalmente esta de facto é de todos os problemas que afetam a humanidade esta é aquela de aquele problema aquela crise que tem uma natureza ontológica e estrutural no fundo tem a ver com todo um conjunto de como eu disse com a estrutura o software da nossa habitação da terra tem só aqui uma pequena dificuldade na circulação dos slides bom saltei um slide mas o essencial está também aqui o que nós temos hoje é no que diz respeito a uma das dimensões da crise ambiental que é de facto as alterações climáticas nós temos aqui uma situação em que em virtude em virtude do aumento exponencial das concentrações de gases de efeito estufa essencialmente do CO2 mas não só também temos o mutano e temos mais outros gases de estufa mas os principais são o dióxido de carbono e o metano nós temos no fundo um quadro planetário no horizonte do final deste século em que dependendo da capacidade que vamos ter ou não de estabilizar e de atingir uma situação de neutralidade nas emissões que é um objetivo difícil e muito ambicioso mas absolutamente necessário nós poderemos ter aqui diferentes graus de descontrolo do ponto de vista ambiental um aspecto que parece-me que é importante é que as alterações climáticas já já ultrapassaram o nível da capacidade de serem prevenidas nós já estamos numa situação de minimização de danos e perdas simplesmente há uma diferença fundamental entre se a estabilização vai ser feita com 2 graus de aumento da temperatura média a nível planetário em 2100 ou se vai ser feita com 3 ou 4 graus há uma diferença fundamental que se prende com aquilo que se chamam os pontos de viragem ou seja cada um destes subsistemas no sistema Terra o permafrost ou a floresta da Amazónia ou os recifes temporais ou a floresta boreal ou o sistema do El Ninho enfim ou o gelo permanente que era permanente no Oceano Ártico estes subsistemas têm capacidades de resiliência diferentes alguns conseguem resistir a maiores temperaturas outros que não o que significa que nós podemos ter uma situação em que eles comecem a quebrar digamos assim comecem a entrar em implosão em desequilíbrio ao mesmo tempo e isso realmente seria uma situação muito grave para todos nós e de facto o principal risco que nós temos é o risco de chegarmos a uma situação em que esta crise e a crise implica sempre a possibilidade da sua superação se poder transformar em colapso numa situação fora de controle esta representação foi publicada num artigo de uma revista da Academia das Ciências dos Estados Unidos e procura mostrar o percurso do nosso planeta nós no fundo desde o final da última glaciação passamos por um período de aquecimento o período do Holoceno encontramos agora no Antropoceno e temos dois cenários possíveis temos o cenário de não alteração da atual tendência esse cenário conduzir-nos a uma situação de facto de colapso a Hot House Earth não é? e temos a possibilidade que é a única possibilidade verdadeiramente que está em causa que é de sermos capazes de navegar no sentido de estabilizar o planeta e o ecossistema indo em direção àquilo que aqui na representação é chamada uma terra estabilizada e é para aqui que digamos nós temos de convergir a educação a ciência e devem dar o seu contributo para que tal seja possível vamos então à segunda à segunda parte da conferência quais os obstáculos eu passei o slide interior que era apenas o título vamos muito rapidamente identificar ou dizer algumas partilhar algumas ideias sobre cada um deles os obstáculos psicológicos os obstáculos da complexidade do conhecimento epistémica o obstáculo das duas culturas obstáculos da tecnociência da visão utilitarista da natureza da metafísica do mercado obstáculos políticos obstáculos do sistema internacional eu chamo a atenção para o facto de que estes obstáculos não são muros eles não são rígidos eles cruzam-se todos eles têm uma interconexão os obstáculos psicológicos prendem-se com o facto de que a crise ambiental e climática está fora do repertório de ameaças selecionadas pelo processo de hominização no nosso processo evolutivo se entrarmos digamos nesse registro evolucionista ou evolutivo da antropologia evolutiva evolucionista nós não temos de facto uma memória de uma crise desta dimensão não temos um impulso visceral mas temos uma reação demorada não é? portanto a crise ambiental e climática não se passa nas camadas mais digamos assim impulsivas do nosso cérebro passa-se na camada mais recente no neocórtex e o a nossa resposta os nossos requisitos psicológicos ou os nossos registros e mecanismos psicológicos estão mais aptos a selecionar nas ameaças o primado do mais imediato e do mais próximo e de facto estamos a falar de uma crise que pela sua dimensão e escala não corresponde a não ser condatado mais digamos assim a este requisito e estamos também perante uma crise que por ser nos casos demasiado distante ou noutros casos demasiado gigantesca acaba por iludir os nossos mecanismos de resposta a ameaças como eu vos dizia nós temos no fundo uma estrutura tripla de desenvolvimento do nosso cérebro e de facto quando nós falamos da crise ambiental e climática estamos ao nível do neocórtex e a ligação com os outros sistemas o cérebro reptiliano e o cérebro límbico processa-se de um modo e há muitos estudos que estão a ser feitos sobre isso em que é muito difícil mobilizar o cérebro no seu conjunto ou seja temos uma atitude totalmente organizada e uma resposta que também ela é integrada ao nível das diferentes camadas das nossas faculdades de pensar e de processar a informação no fundo há aqui se quisermos um conflito entre o processamento analítico e o processamento afetivo da informação e também temos uma certa dificuldade em a própria capacidade humana de preocupação ter limites somos também muito sensíveis à forma como chamamos as coisas pelos nomes por exemplo nas alterações climáticas chegou-se à conclusão através de vários estudos que o conceito de alterações climáticas é um conceito quase neutro do ponto de vista de chamar a atenção para o alarme ou o perigo que isso significa hoje em dia há quem prefira mais o conceito de crise climática porque pelos vistos suscita mais reações ou suscita mais preocupações por parte de quem considera desta forma e na verdade se analisarmos um bocadinho a estrutura da reação humana perante o perigo nós vemos que estamos a falar de perigos o perigo ambiental e climático muitas vezes é um perigo invisível não é evidente nós estamos mais mobilizados para perigos visíveis é um perigo inédito na memória nós estamos mais habituados a selecionar perigos com precedentes históricos é um perigo que é mediato e mediatizado não é? nós estamos mais mobilizados como seres humanos para perigos imediatos é um perigo que tem impactos indiretos e difusos respondemos mais facilmente a impactos diretos tem uma causalidade complexa estamos mais habituados a causalidades simples e outra coisa muito importante é um perigo que se torna muito complexo porque é um perigo que nos convoca a rever comportamentos individuais e coletivos ou seja convoca-nos a rever a forma como vivemos coletivamente em sociedade e como nos comportamos como indivíduos nós estamos mais mobilizados para combater inimigos externos foi assim que a nossa espécie se forjou na luta pela sobrevivência digamos assim outro obstáculo é o obstáculo da complexidade epistémica demorámos apesar dos pioneiros como Bonifácio de Andrade e Silva demorámos bastante tempo a perceber a magnitude do que estava em causa e uma das componentes da crise ambiental que é a crise climática essa foi identificada muito tardiamente e eu aqui me confesso eu coloco aqui um texto que eu preferi numa conferência já lá vão 35 anos em que como podem ver naquilo que aqui vos partilho convosco eu falo das alterações climáticas com certeza mas ainda falo de um modo ainda digamos com muita incerteza e muito hipotético porquê? porque de facto não havia investigação científica suficientemente forte sobre isso a investigação científica estava canalizada como iremos ver porquê para outros domínios e portanto tínhamos uma grande dificuldade as pessoas que queriam alertar a sociedade tinham uma grande dificuldade e queríamos não queríamos passar digamos assim pela figura do alarmista portanto e tínhamos então uma grande reserva por isso eu escrevi aqui pode motivar num prazo difícil de terminar alterações climáticas radicais hoje em dia nós temos uma informação absolutamente gigantesca e estamos num campo onde já temos enfim probabilidades de 95 96% ou seja temos certeza o que é de facto uma coisa que aumenta imensa a nossa responsabilidade e é um aspecto interessante porque ao contrário do que de forma mal intencionada se procura ainda hoje ainda hoje difundir que é a ideia de que existem grandes divergências na comunidade científica o que é uma grosseira mentira nós vemos justamente que as poucas áreas ou os poucos cientistas que de alguma forma tinham algumas reservas têm vindo a entrar no consenso é o caso por exemplo deste autor norte-americano deste cientista norte-americano que em 2011 não só pediu ao congresso norte-americano para fazer um depoimento sobre a gravidade das alterações climáticas e ele que anteriormente tinha expressado dúvidas como ainda por cima ajudou a melhorar o conhecimento da situação e no seu estúdio ele mostrou que o IPCC estava a pecar por defeito e não por excesso na caracterização das alterações climáticas o terceiro obstáculo é o obstáculo das duas culturas certamente que nas pessoas que me estão a ouvir nós temos pessoas com formações académicas diferentes teremos pessoas que vêm das humanidades das ciências sociais pessoas que vêm das áreas das ciências da natureza que vêm das matemáticas das físicas ora bem é isso que são as duas culturas as duas culturas é essa divisão entre as humanidades e as ciências que utilizam métodos quantitativos e na verdade é impressionante a dificuldade que existe ainda hoje em trabalharmos em conjunto em sermos capazes de ultrapassar barreiras e preconceitos e eu coloco-vos aqui uma passagem de um Charles Percy que foi um autor que escreveu em 59 um artigo uma comunicação importante sobre esta questão mas ironicamente ele próprio também partilhava do problema não é? ele em 59 nesta conferência ele dizia que tinha uma resposta para a questão da pobreza no mundo não é? para ele a pobreza do mundo consistia em formar um grande número de engenheiros porque a engenharia acabaria de resolver os problemas da fome no mundo e chegou a dizer isto que hoje nos faz não é sorrir não é? nos faz ficar com um amargo de boca quando ele disse que qualquer outra coisa que nós conhecemos poderá sobreviver ao ano 2000 mas esta não uma vez que o truco de ficar rico seja conhecido como é o caso agora ele estava a falar das sociedades não estava a falar do truco que é conhecido há mais tempo de ficar rico individualmente não é? esse é muito antigo o mundo não pode sobreviver metade rico e metade pobre não é simplesmente possível infelizmente nós continuamos a ter pobreza e desigualdade entre países entre regiões do mundo porque as coisas são mais complicadas do que este senhor pensava não é? mas do lado das humanidades também temos imensos problemas não é? porque temos muitas pessoas que consideram que a crise ambiental é um assunto dos físicos dos biólogos dos químicos não é? e na verdade é um assunto hoje essencialmente das ciências sociais e humanas como diz o professor Bob Dobelt da Universidade do Oregon as alterações climáticas falando das alterações climáticas são apenas um sintoma de práticas e políticas sociais e económicas disfuncionais é um assunto de natureza social e económica o ênfase tem de ser agora deslocado das ciências biofísicas para as ciências sociais se quisermos ter alguma esperança de resolver o problema este é um aspecto absolutamente fundamental hoje em dia não vale a pena estar a pedir mais aos químicos aos físicos aos climatologistas nós temos é de criar um direito uma ciência política uma psicologia uma economia à altura dos desafios é isso que está em déficit o quarto obstáculo da tecnociência portanto nós temos que ter uma visão crítica sobre o próprio trabalho da ciência isso passa por perceber que a ciência moderna foi criada mais para servir esperanças fáusticas do que a verdade portanto um dos pais fundadores da ciência moderna o Francis Bacon o cientista e político inglês Francis Bacon na sua obra New Atlantis que é uma espécie de utopia científica ele dizia justamente que o objetivo da nossa fundação era uma espécie de academia da ciência esta fundação é o conhecimento das causas e dos movimentos secretos das coisas e o alargamento dos limites no império humano à realização de todas as coisas possíveis portanto a ciência moderna é fundamentalmente uma tecnociência é uma ciência que não procura a teoria não é? como no tempo dos gregos antigos a contemplação não se satisfaz apenas com o conhecimento do mundo real e dos seus mecanismos é uma ciência transformativa tecnológica procura aplicar os conhecimentos à própria transformação utilitária do mundo isso isso é de facto um um problema como a história nos mostra não é? isto significa que todo o trabalho científico faz parte de uma divisão internacional do trabalho está digamos assim dependente do primar de decisões políticas de decisões económicas que ultrapassam em muito o trabalho dos próprios cientistas e investigadores aquilo que eu chamo o triângulo da irresponsabilidade tecnocientífica podemos pensar o projeto Manhattan o primeiro grande projeto da Big Science que foi a construção da bomba atómica pelos Estados Unidos tem todas as características desta irresponsabilidade portanto é baseado neste triângulo primeiro vértice ao primeiro lado do triângulo a especialização dos saberes depois de uma fragmentação das competências e uma irresponsabilidade nas decisões portanto as pessoas que menos sabiam das consequências do que estava a acontecer foram aquelas que decidiram os políticos e militares não faziam a mínima ideia aliás pouca gente fazia do que é que estava em causa e foram eles que decidiram e muitos dos cientistas que participaram no processo nem sequer sabiam o que é que estavam a fazer porquê? porque existia uma fragmentação das competências só uma pequena elite digamos assim do projeto é que conhecia o que é que estava em causa isto também se prende com a própria duplicidade da ciência um outro autor o Aldo Leopold um dos fundadores o fundador da ética ambiental num texto muito importante publicado postumamente ele dizia que a ciência tem duas faces não é? uma espécie digamos assim de de janos não é? tem dois rostos tem por um lado é uma atividade de iluminação é um holofote não é? quebra as trevas da ignorância mas ao mesmo tempo a ciência é também usada como arma nós podemos usar a ciência como arma e pode ser destrutiva sobretudo na componente tecno-científica e realmente isso está também associado a uma espécie de ideologia não é? o o o technological fix nós temos hoje uma espécie de superstição laica em que de facto julgamos que todas as questões podem ser resolvidas tecnologicamente já nem precisamos da ética a tecnologia resolve este boneco este cartum mostra isso de uma forma muito interessante este sujeito cá em cima em vez de ajudar o companheiro que está quase a cair no abismo diz-lhe não te preocupes a tecnologia há de salvar-te e sabemos como todos os dias a tecnologia incontrolada uma tecnologia ao serviço de uma economia do crescimento acaba por causar destruições e grandes acidentes e grandes problemas sociais ambientais de grande gravidade e ainda também para terminar este tópico vejam como é que um aspecto de uma enorme delicadeza que é justamente a questão de saber qual é digamos a concentração do CO2 na atmosfera só foi descoberto em 1960 pelo Charles Killing um pós-doc ou seja um investigador de pós-doutoramento com uma pequena bolsa de alguns milhares de dólares porquê? porque todos os milhares de milhões de dólares da ciência a nível mundial estavam a ser destinados a áreas de interesse económico e mercantil eu vou acelerar para respeitar os 45 minutos outro aspecto também muito importante e um obstáculo é a forma como a nossa concepção de natureza se tornou cada vez mais instrumental cada vez mais instrumental nesta apresentação por exemplo selecionei aqui dois casos típicos poderiam ser muitos mais de uma arrogância perante a natureza o Sidney Chapman que queria destruir a camada do ozono para aumentar vejam bem a camada do ozono que nos protege da radiação ultravioleta ele tinha um projeto para destruir a camada do ozono de forma a poder aumentar a sensibilidade dos nossos aparelhos astronómicos e o Thomas Mideley que não só foi o cientista que inventou os clorofurocarbonetos que destroem o ozono mas também o que descobriu o que inventou a gasolina aditivada com o chumbo que é responsável por imensos problemas de saúde pública e outro obstáculo que é fundamental que é de facto o mercado a economia mercantil a economia neoliberal que hoje domina que hoje domina também uma parte fundamental da ciência não é uma parte fundamental da ciência e hoje está determinada pelo pelo mercado pelos grandes investimentos das multinacionais os grandes investimentos do capital financeiro na ciência e isso leva a que a própria comunidade científica os assalariados os assalariados científicos sejam submetidos a grandes pressões que muitas vezes obrigam obrigam o que? obrigam a trabalhar de acordo com uma agenda económica e não com uma agenda científica eu recomendava podem descarregar na internet estes dois relatórios da Agência Europeia do Ambiente a EAA Late Lessons from Irwin Warning são dois livros um de 2001 e um de 2013 que mostra como é que o que é trabalhar nas universidades ou nos laboratórios debaixo da pressão das exigências mercantil e de facto também last but not least nós temos aqui uma situação que é a manipulação da opinião pública motivada pela pelos para aqueles que têm o domínio não é? eu fui buscar um texto do Thomas Hobbes isto não é de hoje que o Thomas Hobbes diz-nos que se a geometria do Euclides fosse inimiga daqueles que têm domínio eles iriam fazer alguma coisa para que ninguém soubesse ou para que ninguém conhecesse a geometria do Euclides é a mesma coisa que tem acontecido com as campanhas que há contra a informação científica relacionada com o ambiente com a crise ambiental e climática porque no fundo quem tem o domínio quem tem o poder quer mantê-lo a todo o custo independentemente dos custos para o resto da humanidade e politicamente nós também temos obstáculos temos obstáculos as nossas democracias estão muito degradadas temos estes fenómenos atuais ou recentes como do Trump de Bolsonaro de Victor Orban e outros temos um contraste entre a complexidade crescente dos problemas e a limitação cognitiva dos decisores a União Europeia de uma forma talvez não tão evidente mas também participa neste processo temos a captura dos parlamentos pelos interesses instalados e temos uma coisa que está em marcha que é a destruição de uma opinião pública através das redes digitais ou seja neste momento nós temos uma tribalização digital da opinião pública que vai tornar mais difícil consensos políticos e sociais e finalmente para terminar portanto e irmos para as conclusões temos também um sistema internacional que é muito incompetente um sistema internacional que continua a ser dominado por uma visão de fronteiras rígidas uma visão de Vestfália e é incapaz de perceber a complexidade ou seja de encontrar uma resposta jurídica e política e económica para a complexidade a delicadeza do software planetário no fundo o que nós temos hoje é uma luta entre esquemas de hegemonia unipolar ou diretório imperial que são dois sistemas que na minha perspectiva não funcionam e estamos a ter muita dificuldade em fazer aquilo que seria necessário uma partilha federal da soberania sobre o planeta e sobre a responsabilidade que todos nós temos para com ele isso traduz nomeadamente traduz nomeadamente neste esforço que temos de fazer eu trago-vos aqui o projeto um livro que saiu recentemente em 2016 mas trago-vos também aqui uma coisa ainda muito mais recente e que gostaria talvez que pudesse que este fórum pudesse a reconferência pudesse ser um ponto de partida para que esta experiência que nós conseguimos realizar em Portugal pudesse ser expandida há poucas semanas nós em Portugal aprovamos uma lei do clima que foi a primeira lei do clima a nível global que conseguiu dar o nome certo ao clima ou seja em vez do conceito de common concern preocupação comum nós conseguimos nós quer dizer o parlamento português mas a comunidade científica que se envolveu conseguiu criar o conceito de ir buscar um outro conceito de direito internacional que é o conceito de common heritage de património comum é a primeira lei de clima a nível global que considera o clima não como uma preocupação comum que é um conceito que não tem valor nenhum é um conceito meramente de etiqueta para um conceito que tem um valor jurídico importante porque convoca a responsabilidade que é o conceito de património comum responsabilidade comum e para terminarmos então apenas mais três slides que são reflexões que deixo convosco de alguma forma nós precisamos de uma educação e de uma ciência de regresso à terra portanto fui buscar aqui um texto notável mais uma vez da Anna Arendt a nova ciência seria geocêntrica no sentido em que é terra e não o universo o centro e a casa do homem mortal e seria também antropomórfica na medida em que o homem incluiria a sua própria mortalidade factual entre as condições elementares de todos os seus esforços eu penso que em grande medida é o que está a acontecer já as chamadas earth science e ciências da terra que são tão importantes e que são hoje digamos a vanguarda do conhecimento científico já estão na linha desta preocupação de Anna Arendt e é curioso porque eu fui buscar duas grandes mulheres Rachel Carson também para terminar a minha intervenção o papel cada vez maior das mulheres na política na ciência na educação é também significativo da viragem que estamos a tentar contra tudo e contra todos realizar esta grande cientista Rachel Carson em 62 foi responsável por combater a forma como a indústria química que era era e é um gigante um colosso mais poderoso do que muitos países não é a forma como ela estava a destruir essa indústria com os pesticidas com o DDT estava a destruir os ecossistemas a liquidar a fauna a flora e a contaminar a saúde pública e esta reflexão que ela nos faz é uma reflexão de uma enorme de uma enorme inteligência e de um convite à nossa humildade dizia ela o que chamado controle da natureza é uma frase concebida pela arrogância nascida na idade neandertal da biologia da filosofia quando era suposto que a natureza existia para a exclusiva conveniência do homem a nossa alarmante infelicidade reside no facto de uma ciência tão primitiva se ter armado a si própria com as armas mais modernas e terríveis e que ao dirigi-las contra os insetos ela as tenha voltado igualmente contra a terra eu penso que como educadores como investigadores como cientistas cada um na sua área com certeza nós temos que ter esta visão autocrítica e ver até que ponto é que estamos realmente a exorbitar dos limites do nosso conhecimento e estamos digamos a ser exigentes na forma como como pensamos e como atuamos e o último slide vamos ver se eu consigo o último slide é para nós próprios não é? para nós próprios são três reflexões de três personalidades muito diferentes mas tudo o que está aqui é muito útil para a nossa conduta a velocidade é irreversível se vai na direção errada o Matt Magandi James Baldwin que foi um dos principais líderes intelectuais do movimento de combate à segregação racial nos Estados Unidos um grande intelectual nem tudo o que enfrentamos pode ser alterado mas nada pode ser alterado sem ser enfrentado isto é absolutamente fundamental e finalmente o Martin Buber um intelectual alemão judeu que foi obrigado a fugir para os Estados Unidos para sobreviver este é um digamos um eu não resisti a pôr esta citação porque tem uma ressonância espiritual muito ampla o êxito não é um dos nomes de Deus ou seja a nossa sociedade e a nossa comunidade científica muitas vezes está subordinada a uma perspectiva de êxito não é de sucesso quando no fundo o que está aqui em causa fundamentalmente é uma perspectiva de sustentabilidade e de sobrevivência coletiva muito obrigado pela vossa atenção muito obrigada professor Soromenio Marques agradecemos imenso por ter facilitado o nosso papel na gestão do tempo vamos imediatamente passar a palavra ao professor Paulo Spiller para os seus comentários professor tem dez minutos sim muito obrigado Maria da Conceição um prazer estar com vocês aqui depois de ouvir essa brilhante palestra conferência do professor Aviliato que evidentemente fez um percurso entre produtores de ciência filósofos trazendo de forma muito viva toda esta realidade que nós estamos experimentando e que não é algo novo não se trata apenas de um efeito digamos bombástico desta pandemia do da covid dezenove mas é um processo histórico que vem se acumulando aliás o Iriato vai buscar já desde o Zé Bonifácio pelo menos reflexões que poderiam ser colocadas em nome de muitos atuais filósofos e cientistas com a reflexão que o Zé Bonifácio nosso patriarca da independência já colocava e outros que foram aqui mencionados também mas eu fiquei muito feliz de ouvir o início da sua apresentação Iriato quando você faz referência a Hannah Arendt acho que não poderia ter havido uma escolha melhor do que essa e é um texto dela que eu gosto muito dela de forma geral mas é um texto dela que até hoje me impressiona que é a banalização do mal não é ou seja nós nos acostumamos e sobretudo com essa questão da velocidade que você coloca agora mas sobretudo a quantidade de informação que nós recebemos acaba levando a esta banalização se nós não formos capazes de parar para colocar algo de atenção no que se está informando entre aspas e este percurso que você faz nos traz um quadro que é bastante pessimista podemos dizer assim eu se fosse um marciano olhando de fora e com acesso a sua conferência eu diria bom este planeta não nos interessa vamos buscar coisa melhor e há coisa melhor em todo o universo mas deste planeta certamente não estará no nosso itinerário nosso marcianos por acaso eu hoje mais cedo vi uma referência também a uma outra figura muito conhecida no Brasil do mundo português que é o professor Boaventura de Sousa Santos que traz um quadro também bastante preocupante em relação à democracia liberal diante de todos os descalabros e das ultradireitas que nós temos visto não só no Brasil mas mundo afora também colocam um quadro bastante preocupante aliás a linha em que ele vem se colocando nas suas intervenções que são brilhantes também desde o ponto de vista da ciência política mas eu fico a me perguntar e sobretudo ouvindo a sua intervenção brilhante eu me lembrei de uma entrevista que li ontem por acaso justamente no dia de ontem de um prêmio Nobel da física russo que eu achei muito interessante é o Konstantin Novoselov Novoselov ele traz uma reflexão há uma entrevista dele para quem quiser acessar que está no jornal La Vanguardia La Vanguardia que é um jornal de Barcelona um jornal diário está editado em língua espanhola e em catalão mas está em espanhol portanto nós podemos lê-lo com uma certa facilidade mas há uma entrevista do Novoselov onde ele coloca uma questão que nos interessa e sobretudo a nós que militamos no mundo da educação superior e ele diz o seguinte o que é importante hoje para o mundo e diante do quadro que o professor Viriato nos coloca não são os recursos minerais não são os recursos naturais sobretudo os recursos minerais que tem um valor enorme no plano mais imediato evidentemente como recursos como minerais e ele vai além disso o Constantino Alvosselov quando ele diz também não são as tecnologias o mais importante porque alguém diria bom é preciso dominar o processo tecnológico do processamento dos recursos minerais ele diz não também não são as tecnologias o mais importante para fazer frente aos desafios que nós vivenciamos na nossa região no nosso país seja lá onde for mas então o que é tão importante e o Constantino Alvosselov vai nos dizer que o mais importante são os talentos são as pessoas contar com talentos para poder fazer frente aos desafios que o Viriato nos coloca de forma contundente os talentos e aí entra a nossa responsabilidade como instituições de educação superior é claro que não basta a formação dos talentos como se por passe de mágica se pudesse com esses talentos solucionar da noite para o dia esses grandes desafios mas são os talentos que vão nos permitir pensar refletir elaborar e eu me remeto a uma reflexão que até hoje que sempre me chama a atenção do Freud quando ele fala do mal estar da civilização que nós estamos também assim como a Hannah Arendt faz essa reflexão sobre o mal sobre a violência o Freud dizia o seguinte ele dizia o seguinte como é possível Freud era judeu e viveu os horrores do nazismo e ele dizia como é possível que esta violência do nazismo venha justamente do país mais desenvolvido do planeta que é para nós exemplo de cultura de música da arte da ciência da tecnologia como é possível que isso tenha vindo justamente da Alemanha como pode ter nascido num país como a Alemanha e nós estamos de certa maneira também vivenciando perdão esse mal estar da civilização da nossa civilização da civilização terráquea do nosso planeta e de diferentes pontos evidentemente de diferentes configurações e aqui eu volto a proposta inicial a reflexão inicial que se fez na abertura da conferência da Forges do Forges da Forges da Associação do Fórum de Gestão da Educação Superior nos países de língua oficial portuguesa em que a questão da mobilidade se coloca como algo essencial quer dizer nós estamos neste momento aqui com este acesso privilegiado à conferência do professor viato num processo de mobilidade porque nós estamos nos transportando a Lisboa neste momento para usufruir desta reflexão que de outra maneira não teríamos como conhecê-la o que nós precisamos fazer e esse é o desafio que se nos coloca neste momento com a vivência da pandemia e das limitações que estamos ainda e com certeza continuaremos até porque a pandemia está voltando aí em Portugal conversava pouco com o Viriato antes de começarmos o evento eu estou em Barcelona e aqui também está crescendo não tão exponencialmente ainda como na Alemanha na Áustria e em outros países na Grã-Bretanha no Reino Unido também está crescendo então quer dizer nós nos colocamos a pergunta diante deste quadro colocado pelo Viriato de forma absolutamente bem embasada o que podemos fazer qual deve ser a nossa atitude Maria da Conceição aí em Angola aí em Luanda lá no Uambo onde estive colaborando com o Unesco pouco depois da independência na reconstituição do sistema educacional angolano e lembro muito bem isso foi em 1977 a Unesco constituiu uma comissão de cerca de 30 pessoas e fomos às pressas e durante três meses uma comissão internacional e o desafio que o MPLA nos havia colocado era de colocar de pé o sistema educacional angolano diante do abandono que houve do sistema por professores técnicos e especialistas depois da independência e fizemos alguma coisa mobilizando diretores enquadradores e eu fui coordenar uma das subsedes desse programa no Uambo o Uambo estava sendo atacado naquele momento nós não podíamos sair da cidade e me lembro bem que nos disseram os aviões da Tag quando descem no aeroporto do Uambo são atacados a tiros e depois que chegamos no Uambo nos mostraram as marcas dos tiros nos boings da Tag era um quadro absolutamente desolador em que um marciano talvez dissesse também não há o que fazer em Angola não há esperança e nós vimos que através da educação nós fomos capazes naquele momento em colaboração com as autoridades angolanas com uma equipe valorosíssima angolana de professores eu não vou citar aqui os nomes mas fizemos um trabalho absolutamente extraordinário por causa dessa mobilização sobretudo dos quadros e professores e dirigentes angolanos e agora é o planeta como um todo não é Viriato você traz um quadro que nos coloca essa pergunta o que podemos salvar para o planeta terra e sobretudo o que podemos fazer a partir das nossas universidades eu diria que e para fechar porque o meu tempo já está se esgotando se é que já não se esgotou tem um minuto eu acabo de escrever um artigo de colaboração para o GUNI que é o Global University Network of Innovation que está preparando um material para a Conferência Mundial de Educação Superior que será aqui em Barcelona em maio do próximo ano onde nós estamos tentando levar construir este argumento de que há muito que se pode fazer além da mercantilização da educação superior como a Organização Mundial do Comércio preconiza já há algum tempo há muito que podemos fazer sobretudo a partir das nossas universidades públicas e outras sem fins de lucro para a formação para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e formação de talentos e de certa maneira premiar a mobilidade virtual que seja ou a mobilidade virtual da qual fala muito bem Marília Morosini que está nos assistindo aí ou seja temos que incentivar e temos que trabalhar e o Forges tem a Forges tem trabalhado nessa direção a professora Margarida é uma guerreira desse processo a Luísa também acho que está aí nos assistindo trabalhou e trabalha muito nessa direção o professor Orlando da Mata que eu vejo que está aí também ou seja nós temos pessoas nós temos iniciativas fantásticas fecho temos que nos mobilizar para a formação de talentos e com uma intensa mobilidade com o uso dessas tecnologias que hoje nos permitem estar aqui e muito mais vamos avançar parabéns parabéns a Forges muito obrigado Maria da Conceição e eu deixo aqui o meu abraço ao Arlindo que também está conosco aqui muito obrigado bom dia muito obrigada professor Paulo vamos agora conceder a palavra ao professor doutor Arlindo Chilundo por favor para os seus comentários em 10 minutos professor obrigado professor Rodrigo por favor quer ajudar-me será que o professor está presencialmente na sala de conferências Conceição não sei se me está a ouvir ou isso sim está a me ouvir estou sim o professor Arlindo está com dificuldades de entrar portanto passaríamos já para a questão de poder colocar algumas questões que sejam pelo chat ou aqui na audiência está muito bem muito obrigada professor Rodrigo professor Viriato nós temos várias reações dos participantes estão a felicitar o professor pela brilhante pela excelente pela pertinente a conferência nós também subscrevemos e temos uma questão colocada não conseguir registrar o nome portanto aqui coloca pontos de extrema relevância e pertinência levantados pelo professor mas cabe perguntar se ainda existe a possibilidade de retorno ou se já nos encontramos num brete sem retorno estimado professor Viriato então ajude-nos a refletir sobre esta questão se ainda vamos a tempo se ainda vamos a tempo de realizar uma viagem real de retorno à terra exatamente eu julgo que é importante por um lado duas coisas por um lado percebermos a gravidade do momento que estamos a atravessar grande parte dessa gravidade foi sendo acumulada por décadas e décadas das vozes poderosas daqueles que diziam não há razões para preocupação tudo o que está a acontecer no planeta é alguma coisa que vai ser resolvida pela panaceia da tecnologia por qualquer digamos assim solução tecnológica que muitas vezes é pensada em termos quase que mágicos portanto essa é digamos uma atitude que me parece negativa e portanto de alguma forma a minha intervenção procurou colocar as questões num plano de gravidade que foi reconhecida por todos aqueles que a ouviram mas por outro lado também eu penso que não podemos ter uma atitude oposta ou seja uma atitude de considerar que efetivamente ultrapassámos um umbral digamos assim ultrapassámos uma situação irreversível por uma razão muito simples porque aquilo que acontece depende depende não apenas do nosso conhecimento mas depende daquilo que nós podemos fazer portanto eu diria que no que diz respeito eu acho que há três fatores principais aqui que entram e que são para nós uma razão digamos assim de esperança racional quer dizer não é uma esperança ilusória é uma esperança baseada numa análise eu diria bastante com medida e até fria do que acontece eu penso que nós por um lado temos uma componente que é a componente daquilo que nós sabemos aquilo que nós sabemos é o primeiro aspecto temos um segundo aspecto que é aquilo que nós não sabemos e temos um terceiro aspecto que é aquilo que nós podemos fazer portanto a resposta à pergunta que me foi colocada implica este triângulo não é? ou seja o que sabemos o que não sabemos e o que podemos fazer ora em relação ao primeiro aspecto do que sabemos a situação é grave ou seja de facto justamente décadas e décadas de adiamento das questões de todas e todas as pessoas e enfim os cientistas os movimentos da opinião que chamaram a atenção para a gravidade do que estava a acontecer foram considerados alarmistas foram até perseguidos não é? portanto em muitos sítios do mundo as pessoas que chamam a atenção para estas temáticas são objeto de perseguição há um aspecto cívico aqui também é importante esse é um aspecto agora a realidade é mais o segundo aspecto o que nós não sabemos nós temos de ter humildade de perceber que por muito profundo que seja o nosso conhecimento o nosso conhecimento é um conhecimento limitado há muitos aspectos que nós não conseguimos controlar não é por falta de estudo é porque temos limitações ou seja o conhecimento humano é um conhecimento limitado e portanto eu diria que esta dota ignorância portanto é uma ignorância esclarecida é um dos fatores de esperança há aspectos na realidade que nós não conhecemos eu posso dar um exemplo eu posso dar um exemplo sobre este aspecto nos anos 80 interessei-me e escrevi e participei muito num movimento ainda durante a chamada Guerra Fria num movimento contra a possibilidade de uma guerra nuclear portanto a maior parte das pessoas aqui são todas bastante jovens mas nos anos 80 existia a possibilidade de uma guerra nuclear devastadora tendo de um lado os Estados Unidos e os seus aliados da NATO e do outro lado a União Soviética e os seus aliados a situação esteve de facto muito mal muito mal mas e eu até escrevi sobre isso na altura escrevi até um livro e falando com pessoas militares e analistas estratégicos eu reparei que havia uma espécie de fatalismo quer dizer as pessoas estavam convencidas que iria acontecer mesmo digamos um conflito nuclear seria inevitável e diziam-me assim é inevitável porquê? porque sempre houve no passado ao longo de milhares de anos sempre que há duas potências que se opõem há uma guerra central e isso não aconteceu isso não aconteceu ou seja houve a realidade é mais complexa do que aquilo que nós conhecemos sobre ela e outra coisa por exemplo relacionada por exemplo com a África quantas conferências é que não foram feitas nos anos 80 anunciando para a África do Sul uma guerra civil racial mortífera quantas? quantas? os cientistas especiais da altura e os estratégas estavam convencidos que o apartado ia terminar uma guerra civil racial e apareceu no fundo o Nelson Mandela ou seja a nossa ignorância não é necessariamente um fator sempre negativo quer dizer quando é uma ignorância esclarecida quando é uma dota ignorância isso significa que nós temos de ter a humildade de acreditar que o real tem possibilidades transformativas agora o terceiro aspecto aquilo que me dá mais esperança é aquilo que nós podemos fazer nós não somos observadores da realidade podemos observar a realidade mas nós estamos dentro dela não é? e aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós como educadores como cientistas como professores podemos fazer é um fator que intervém na equação da realidade não é? portanto eu diria nestes três vértices não é? portanto aquilo que nós conhecemos o que não conhecemos e o que podemos fazer eu sou completamente otimista em relação ao terceiro ou seja aquilo que podemos fazer só depende de nós da nossa capacidade de não nos resignar de sermos responsáveis por nós e pelas gerações seguintes o segundo aspecto é um aspecto intermédio ou seja o que aconteceu com a guerra nuclear que não sucedeu o que aconteceu com o fim do apartheid na África do Sul que não terminou numa grande guerra civil necessariamente não sabemos se efetivamente a própria o próprio conhecimento da realidade e a própria aquilo que podemos fazer não é? o que nós podemos fazer perante a crise não poderá digamos assim inverter os dados e pelo menos transportar digamos assim esta situação para um patamar que não seja um patamar de desorganização total da nossa vida como espécie neste planeta não é? portanto eu diria que nós a esperança que existe em relação ao futuro é aquela que nós merecermos a esperança agora às vezes a esperança falamos às vezes de esperança como se fosse uma coisa gratuita não há esperanças gratuitas a esperança terá que ser construída por todos nós e estamos sem dúvida em condição de o fazer muito obrigado já temos em linha o professor Arlindo Chilundo o professor Arlindo por favor disponha dos seus dez minutos muito obrigado estava mesmo para reivindicar os meus dez minutos peço desculpas por dificuldades técnicas que eu tive havia dois atalhos para entrar na sala eu entrei pela sala da audiência e não pela sala dos oradores por isso estava a ter dificuldade de chegar tanto aos restantes desta maneira mas eu gostaria em primeiro lugar de felicitar o professor Averiato Sãoelio Marques pela viagem que nos proporcionou tanto pelo tempo e não só permitiu-nos também armou-nos com instrumentos teóricos metodológicos para podermos fazer uma reflexão de uma forma muito aprofundada sobre aquilo que ele próprio questiona se é mesmo crise global e nós outros deste lado de cá nós sentimos que sim é uma crise global do ambiente não há dúvida nenhuma sobretudo porque nós vamos falar aqui numa perspectiva de um país que está em desvantagem muito grande no concerto das nações e sobretudo também aqueles que impõem a ordem mundial nós estamos em África Moçambique sobretudo que é um dos países que sofre muito dos efeitos de mudanças climáticas e temos estado a sofrer ultimamente de uma forma cíclica cheias e também secas que naturalmente tem devastado tanto a nossa economia e os nossos sonhos para além disso nós próprios como atores também somos responsáveis por alguma contribuição ainda que seja negligenciável comparado por exemplo com as nações mais digamos industrializadas eu gostaria aqui de dizer que a responsabilidade de facto não é só dos políticos nem é dos atores socioeconômicos mas de toda a sociedade geral todos nós ricos e pobres mas nós numa perspectiva de pobres também temos alguma palavra aqui a dizer sobretudo porque entendemos que neste período de transição emprestando um pouco os termos da última semeira global sobre questões ambientais nós olhando por exemplo para a nossa situação aqui vemos que os pobres dos mais pobres para poderem cozinhar só precisam de lenha ou carvão e essa lenha ou carvão vem da floresta e de alguma maneira nós estamos a pôr muita pressão sobre a floresta para além daquela pressão que há ditada por consumo global da madeira nós também nós próprios a nossa pressão que exercemos sobretudo para as zonas urbanas onde temos também uma população totalmente carente recorrem a lenha e o carvão isto significa desmatamento sistémico e nós precisamos de atacar este fenômeno olhando também para a condição nossa em que nós aqui temos uma riqueza muito grande de outros recursos energéticos tanto de origem fóssil bom vamos deixar o carvão temos muito carvão o carvão é muito poluente mas pensamos nós que neste período de transição podemos concentrar a nossa atenção no gás porque utilizando o gás para aquecimento para a cozinha para o resto das necessidades básicas energéticas destes mais vulneráveis significa que vamos diminuir a pressão sobre a floresta neste momento estamos a pôr muita pressão sobre a floresta e diminuindo a pressão sobre a floresta significa que vamos ter muito mais árvores e vamos naturalmente ajudar também a combater os excessos de carbono portanto eu penso que deve ser também um direito de países pobres como nós podermos utilizar sem muitas restrições o combustível fóssil sim mas de tipo gás porque dessa maneira nós vamos poder preservar a floresta a floresta que é extremamente importante olhando por exemplo as estatísticas globais também fazendo just a grande viagem que o professor Viriado também nos fez os cientistas têm mantido que cerca de 30% agora cerca de 30% das plantas do planeta é coberta por florestas o que equivale mais ou menos cerca de metade daquilo que há cerca de 11 mil anos existia diz-se que cerca de 7.3 milhões de hectares de florestas são destruídas anualmente principalmente nos trópicos trópicos em um país como o meu ou também no Brasil nós vemos uma grande pressão também sobre a Amazônia tanto em que pelo menos as referências dizem que até 2015 cerca de 24% estava em grande pressão tanto de desmatamento portanto nós aqui entendemos que temos que encontrar algumas soluções e como instituições académicas temos sim algum espaço para atuar nós podemos sim ajudar a formar pessoas para que cidadãos portanto para que possam entender mais das implicações ambientais nas nossas vidas no nosso futuro instituições por exemplo como a Eduardo Mulhane já no passado em 1995 criou uma pequena unidade de investigação chamada Núcleos de Esferas de Terra e Desenvolvimento essa pequena unidade de Núcleos de Esferas de Terra e Desenvolvimento estudava não só assuntos que tinham a ver com a terra por si mas também questões ambientais e beneficiando tanto de financiamentos de algumas fundações globais foi possível nessa pequena unidade formar centenas de moçambicanos em questões ambientais ou a elas relacionadas e foi possível também ao nível de pós-graduação de doutoramento mestrado de doutoramento formar cerca de 20 cidadãos isto é a contribuição que nós podemos fazer seja onde estivermos nós acreditamos que é possível sim termos soluções locais aos problemas globais ambientais e não sei se ainda tenho mais tempo eu queria simplesmente dizer que no nosso país nós temos também reservas por exemplo no Uniaça onde também trabalhou como governador cerca de 77% da província que é uma vez e meia maior que Portugal é coberta ainda por florestas portanto temos lá uma reserva de cerca de 42 mil quilômetros quadrados portanto esta é uma oportunidade que nós temos todos nós juntos de tentarmos proteger portanto este pulmão é um pulmão também na terra porque o que acontece se nós por exemplo destruirmos tanto a floresta lá naturalmente e que tem implicações globais e nós gostaríamos tanto que os académicos pudessem também trabalhar connosco no sentido de preservarmos tanto este pulmão onde temos uma reserva uma reserva de cerca de 42 mil quilômetros quadrados eu terminaria por aqui e mais uma vez felicitar aqui o professor Vriado por esta viagem que nos fez para podermos refletir sobre os problemas ambientais globais e ao mesmo tempo agradecer aos organizadores da conferência por me terem também convidado para ter algumas considerações muito obrigado agradecemos a sua intervenção os seus comentários professor Arlindo de Lundo eu vou solicitar novamente o apoio do professor Rodrigo eu não tenho aqui acesso a mais alguma questão colocada então por favor professor Rodrigo pode ser que existam questões a partir da sala sim está-me a ouvir Conceição sim hoje perfeitamente perfeitamente alguém tem uma questão que eu queria colocar lá em cima há planícies enfim temos aqui uma questão temos Conceição vou passar já a palavra Oi bom dia a todos eu me chamo Wesley eu sou recém-graduado na Universidade Federal do Piauí do Brasil eu vim exclusivamente do Brasil agora para participar desse congresso da Forges eu tive dois trabalhos aprovados e eu gostaria de comentar uma coisa que foi falado pelo professor Arlindo que ele disse muito sobre a utilização de carvão para as famílias que estão utilizando como fonte de um substituto ao gás e tem acontecido isso muito no Brasil nosso atual governo ele é um governo de retrocesso retrocesso civil com direitos civis e ambiental desde o começo do governo o meio ambiente foi não foi uma pauta do governo e aí sofrendo várias queimadas na Amazônia inclusive também no Pantanal e devido a isso o Brasil hoje ele passa por uma crise energética de combustível o combustível hoje de um tanque cheio de cerca de 40 litros para o brasileiro ele custa quase 30% do salário e aí para um brasileiro manter um carro não tem condição para quem sobrevive apenas com um salário mínimo que é de 1.100 reais além disso na cidade que eu moro muita gente deixou de comprar gás porque está muito caro chega a ser mais de 10% do salário e um gás para uma família que tem 4 pessoas que é o comum no Brasil não dura o mês todo e as famílias estão começando a utilizar o carvão a gente começa a ver as famílias desmatando o nosso bioma que é a caatinga que já é um bioma já meio desértico para utilizar como fonte de renda como fonte de sobrevivência porque não tem condição de comprar um gás com o que recebe e algumas famílias também em situação de carência de pobreza não tem como nem comprar o que comer quem dirá comprar um gás que é muito caro não na verdade era só um comentário é uma realidade que a gente vive no Brasil muito obrigado pelo comentário só entretanto também a professora Margarida gostaria de fazer só uma pergunta já agora passa a professora Margarida e depois passo para vocês poderem encerrar-se Sim, obrigada Muito obrigada a todos de facto é um luxo este painel agradeço muito à minha colega vice-presidente São Mervosa pela simpatia e pela forma como nos ajudou a chegar até aqui e agradeço muito a todos os que fizeram desta conferência inaugural naturalmente que o professor Viriado Sermen Marques em primeira mão e depois os nossos amigos e colegas de Forges e membros da Comissão de Honra Paulo Speller e Erlindo Chilundo a minha questão enfim eu gostava um bocadinho de é significativo de referir o seguinte é significativo que na conferência inaugural parece-me esteja um tema um tema englobante desafiante mas um bocadinho diferente daquilo que têm sido os temas que têm estado na Forges é claro que ao falar de desafios globais esta conferência inaugural está perfeitamente inserida e digamos até na sessão de abertura várias personalidades o referiram e certamente que todos o compreendemos a questão que eu gostava de vos colocar é tem a ver com a missão da Forges a missão da Forges uma rede de quem estuda ou de quem é ator enquanto dirigente enquanto gestor desde as instituições de ensino superior ou dos da política pública até à sala de aula portanto temos como sabem pelo menos os nossos amigos que mais connosco privam temos docentes temos estudantes mas temos presidentes e reitores temos ex-ministros enfim e portanto no fundo o que nos une fundamentalmente são é por um lado o gosto e a rede de falar português e de e das culturas dos países de expressão portuguesa e por outro lado é a preocupação do ensino superior ao nível das políticas ao nível da gestão ao nível no fundo da nossa capacidade de transformação e neste contexto esta conferência não podia ser mais oportuna eu queria apenas dizer mais uma coisa enfim algo que me parece relevante ao longo do último ano nós trabalhámos a academia Forges em quatro eixos e um dos eixos coordenado por um grupo em que em primeira linha está o professor Marcelo Bisreel é sobre sustentabilidade e digamos o nosso objetivo é de facto sensibilizar para a questão da sustentabilidade e criar alguma rede no nosso espaço de instituições e de pessoas que trabalham esta área e portanto que podem transformar tudo aquilo que nos preocupa sempre é a capacidade de transformação e portanto a questão que eu colocava e talvez enfim ao professor Vidiado mais para nos ajudar do que propriamente para enfim não é uma pergunta embora as perguntas concordo são fundamentais para nos ajudarem a ir construindo respostas era perceber na sua perspectiva do ponto de vista da língua portuguesa e portanto dos países e regiões de língua portuguesa e para além do nosso compromisso no mundo que é verdadeiramente importante no âmbito desta rede aquilo que enfim pistas para aquilo que possa ser uma ação verdadeiramente relevante naturalmente para além ou incluindo na sensibilização a que somos muito sensíveis mas enquanto gente que transforma o que é que nos diria Muito obrigado por esta oportunidade Estou virado temos uma última pergunta eu se quero fazer a última pergunta só para assim depois eu poderia encerrar com todos Ok, com certeza Bom dia bom dia bom dia a todos em particular ao professor Viriato pela excelente intervenção que aqui nos deixou e que naturalmente nos convoca também à reflexão sobre esta temática que é oportuna e emergente e uma discussão que tem mesmo que ser feita eu gostava gostava de colocar uma questão que tem que ver exatamente com os obstáculos que o professor Viriato identificou relativamente à forma como nós interiorizamos este problema da crise climática e como nós também nos sentimos convocados a participar da solução e o professor Viriato referiu que um dos obstáculos é exatamente o facto desta situação exigir de todos nós uma ação e uma mudança de comportamento e uma mudança no fundo na forma como nós conduzimos as nossas vidas eu sou residente em Sines como sabem Sines é um grande complexo industrial centrado portanto cuja economia está centrada nos combustíveis fósseis já fomos em tempos apenas uma vila pescatória e nos anos 70 fomos brindados com este complexo industrial naturalmente criou emprego naturalmente gerou riqueza naturalmente gerou progresso e nós temos neste momento uma maioria da população empregada nas quatro maiores empresas que estão em Sines e que parte delas está efetivamente assente nos combustíveis fósseis na sexta-feira houve uma ação da Climáximo à porta da refinaria de uma dessas grandes unidades e no fim de semana conversava com vários amigos que tenho que são trabalhadores dessa empresa e aquilo que sinto é que efetivamente estes trabalhadores para além da dificuldade de convocar a população em geral é muito difícil convocar estes trabalhadores que do meu ponto de vista são fundamentais para esta mudança e é difícil convocá-los porque uma das minhas amigas dizia claro que eu tenho preocupações ambientais claro que eu quero deixar um planeta para os meus filhos mas eu também tenho que lhes dar de comer amanhã e para isso preciso de emprego e portanto no fundo aquilo que eu queria deixar como comentário é aquilo que julgo ser uma necessidade absolutamente fundamental de que as pessoas sejam convocadas para a solução mas que as pessoas também sejam convocadas desde o primeiro momento no sentido em que este processo de transição justa tem que ser justo também para as pessoas as soluções o encerramento não pode vir agora e as soluções depois as soluções em termos de emprego naturalmente portanto este processo de proteção ao emprego é um processo absolutamente fundamental do meu ponto de vista para que as pessoas se sintam mobilizadas para esta para esta proteção e para esta ação que tem que ser global que tem que ser de todos nós e que do meu ponto de vista infelizmente ainda não o é e a conferência do professor Viriato também também nos mostrou isso portanto no fundo era apenas este comentário e muito obrigada mais uma vez Muito obrigado passo então professor Viriato Obrigado muito obrigado eu penso que em relação às duas intervenções anteriores eu irei mais comentar porque penso que como todas as boas perguntas já têm a resposta contida não é precisa apenas de ser desenvolvida eu diria que são duas perguntas que são ou duas intervenções muito convergentes no que diz respeito à aquilo que esta rede importantíssima rede aliás eu saúdo os criadores desta rede eu penso que do que eu conheço de grupos organizados no espaço da língua portuguesa realmente penso que é aquela que tem uma dimensão e estando já na décima primeira conferência estamos a falar não numa daquelas iniciativas que aparece e depois desaparece mas uma coisa consistente não é e saúdo e encorajo-vos muito a continuarem e pela minha parte estarei disposto a dar sempre apoio sempre que possível e que seja solicitado de facto esta 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 rede pode ser importante a muitos níveis não só do ponto de vista científico digamos assim epistémico não é porque há o conhecimento da crise ambiental que estamos a viver evolui com imensa rapidez quem sabe se a Forges não poderia servir como também uma plataforma que pudesse de certa forma habilitar os seus membros a receberem informação sobre os artigos mais recentes os avanços no conhecimento científico mais recentes nesta área as polémicas mais recentes mas ainda também um aspecto importante a necessidade de valorizar a língua portuguesa no conjunto destes grandes debates sobre a nossa sobrevivência coletiva como humanidade como espécie humana no planeta eu penso que a língua portuguesa tem um papel muito importante e há aqui uma certa normalização conceptual que uma rede destas pode dar um enorme contributo também nós temos de ser capazes de independentemente do facto do inglês ser hoje a língua franca isso não significa de modo nenhum que a língua portuguesa que é uma língua mundial uma língua mundial é a quinta língua do mundo não tenha uma e que não é uma e que é uma língua de todos nós uma língua de todos nós é uma língua partilhada por todos os povos e países que a usam nós temos uma responsabilidade de colocar na nossa língua aquilo que é o melhor do conhecimento do mundo e do conhecimento científico em particular este é um é um aspecto extremamente importante por outro lado esta rede pode ajudar e de que maneira a permitir que as comunidades académicas científicas possam articular-se entre si no sentido também de se poder funcionar na perspetiva de acompanhar um pouco as políticas públicas dos nossos países portanto eu penso que aquilo que se passa no Brasil ou em Moçambique ou em Portugal ou em Gola muitas vezes não apesar da existência da língua comum o que acontece o que há de novo o que há de problemático demora tempo a chegar eu penso que esta rede poderia ajudar também nesse sentido e tendo ainda por cima por eixo esta questão central da sustentabilidade da crise global do ambiente penso que poderia ser também um aspecto muito importante uma plataforma muito importante de podermos calibrar um pouco os nossos discursos e nos ajudarmos uns aos outros que este é um aspecto absolutamente fundamental ajudarmos uns aos outros ainda quanto a a questão da eu penso que agora no que vou dizer a seguir penso que já apanho também a a segunda a segunda a segunda pergunta uma das questões fundamentais é a forma errada como o problema que estamos aqui a discutir é colocada ainda há pouco tempo tivemos a conferência 26 da COP26 da convenção das alterações climáticas que é um dos lugares onde de forma absolutamente mais errada se coloca o problema ou seja nós colocamos a negociação por exemplo climática é colocada como se efetivamente se tratasse de uma situação em que uns ganham outros perdem como se fosse uma discussão comercial em que há uns países que nas trocas comerciais têm vantagens competitivas sobre outros o que nós estamos isto é uma visão absolutamente errada uma visão que que não é capaz de perceber que estamos todos no mesmo barco e que a única forma de não naufragarmos é não porque um barco quando naufraga vai naufragando todo o Titanic quando naufragou evidentemente que primeiramente foi a terceira classe depois foi a segunda classe mas a primeira classe também naufragou portanto e aliás os últimos acontecimentos mostram o que aconteceu o que está a acontecer hoje no mundo do ponto de vista da crise global do ambiente veja-se o que aconteceu na Europa Central Central há muito pouco tempo neste verão centenas de mortos na Europa Central na Alemanha a Alemanha foi o país mais atingido a Alemanha é o país mais digamos poderoso economicamente da Europa e foi o país mais atingido o que se passa com as florestas evidentemente que a Amazónia está a arder mas as florestas no norte da Europa na Rússia também na Austrália portanto no fundo não existe nenhum santuário nós estamos todos de facto no mesmo barco portanto e como eu vos disse há muitos anos há muitas décadas eu trabalhei muito nas questões do desarmamento nas questões da paz e da guerra e devo confessar que existe um imenso atraso na comunidade das pessoas que hoje lutam para combater a crise global do ambiente existe um atraso absolutamente gigantesco comparado com a consciência que todas as pessoas que naquela altura nos anos final dos anos 70 dos anos 80 que lutavam pelo desarmamento lutavam contra a possibilidade de uma guerra nuclear todos nós tínhamos a consciência de que estávamos no mesmo barco hoje em dia nós temos quando vemos dirigentes dos Estados Unidos ou dirigentes da Rússia a falarem sobre estas questões é como se eles estivessem num outro planeta como se eles estivessem num santuário não há santuário não há santuário ou naufragamos todos ou sobrevivemos todos portanto e aqui esta pode ser uma tarefa fundamental de instituições como a Foros que é mostrar porque é que não há santuário existe uma enorme investigação científica projetos extraordinários que revelam justamente isso a negociação climática está completamente de pernas para o ar quer dizer a ideia de que a negociação deve ser feita fundamentalmente apenas nas cotas das emissões de CO2 de gás de efeito de estufa é um erro total nós temos que negociar com aquilo que temos ou seja há países que têm a obrigação de reduzir o CO2 mas há outros países que têm a obrigação de preservar a sua biodiversidade as florestas como dizia o professor Arlindo Chilundo mas para preservar as florestas é preciso que existam contrapartidas contrapartidas reparem desde 92 desde a cimeira do rio que se fala que se fala numa transferência financeira para apoiar os países em via desenvolvimento de 100 mil milhões de dólares na COP26 agora agora 29 anos depois da conferência do rio continuamos a falar em 100 mil milhões isto é um disparate total para termos uma ideia só nos primeiros 5 anos da invasão americana do Iraque entre 2003 e 2008 foram gastos em armamento e em destruições 30 vezes essa verba 30 vezes portanto não é sério a nossa diplomacia hoje não é séria eu penso que nós como parte do mundo académico como membros de escolas superiores de educação membros de institutos de universidades temos a obrigação de entre nós e a partir da nossa colaboração também ajudarmos a romper com estas máscaras com estas ilusões uma ilusão uma ilusão de falsa segurança uma ilusão de que nestas questões da sobrevivência coletiva há uns vencedores e uns perdedores aquilo que a pergunta que foi feita sobre a questão específica de Portugal e a questão dos trabalhadores dos combustíveis fósseis é um exemplo da forma totalmente irresponsável como estes processos vão ser conduzidos nos Estados Unidos por exemplo no Canadá os trabalhadores das centrais termoelétricas são usadas como carne para canhão são uma espécie de linha avançada ou seja a ameaça do desemprego é usada para combater no fundo aquilo que é o interesse coletivo da humanidade e evidentemente desses trabalhadores não é? A questão é esta caros colegas é que hoje as políticas públicas são completamente diferentes do que eram há 40 anos não é? Nós temos assistido há 40 anos uma sistemática destruição e enfraquecimento das políticas públicas em todo o mundo em todo o mundo não é apenas na América Central e do Sul não é apenas em África não na Europa nos Estados Unidos nós hoje temos políticas públicas desvitalizadas e temos um processo evidentemente de penetração de interesses de grandes interesses privados nas políticas públicas não é? Portanto aí também se vai travar e tem que se travar uma batalha muito grande não é? porque efetivamente a transição que nós temos de fazer é uma transição que não é feita é para salvar a vida das pessoas para criar novas novas economias novas culturas de trabalho novos mercados de trabalho novas culturas de trabalho compatíveis com a preservação do ambiente com os direitos das gerações futuras não é usar o desemprego como chantagem como é usado nos Estados Unidos como é usado no Canadá como é usado na Europa não é? Portanto isto é evidentemente uma longa agenda que nós temos pela frente eu enfim não quero deixar-vos com a ilusão de que há soluções fáceis não há soluções fáceis mas se há algum problema que mereça o nosso tempo a nossa atenção é esse é esse este é o problema das nossas vidas senhor Viriato muito obrigado muito obrigado e ao nome da comissão organizadora da Forges agradeço bastante muito mesmo a sua participação eu vou passar à professora Conceição para terminar esta sessão muito obrigada professor Rodrigo resta-nos mais uma vez agradecer ao professor Viriato ao professor Arlindo ao professor Paulo que dinamizaram esta primeira esta conferência inaugural da décima primeira conferência da Forges agradecemos igualmente aos participantes que nos acompanharam até ao final desta sessão e também pelas questões pertinentes que foram colocadas que permitiram nos revisitar e tomar plena consciência sobre os vários finais de alertas relativamente às questões ambientais bem haja a Forges e auguro sucessos para as demais atividades enquadradas nesta décima primeira conferência Forges um abraço a todos um abraço a todos também muito obrigado um abraço de trabalho muito obrigado eu pedi ao professor que se mantenha vamos tirar uma foto ao grupo vamos tirar uma foto ao grupo antes de irmos almoçar viessem até aqui ao palco deixamos Joana não sei se consegues pôr todos isso é que era isso fantástico é isso mesmo retira só aquele senhor ali de barba se faz favor não vamos para cima vamos para cima o senhor de barba faz parte da equipa vamos aqui se quer aqui em cima não pois eu tenho que ficar em baixo não sei onde é que está o Francisco aqui Francisco fazemos cá em cima aqui em cima vocês estão na fotografia também deixemos dizer vocês estão e também queremos cumprimentar todos que estão à distância que não podemos pôr aqui todos que estão à distância na fotografia mas mas tiramos para ali que eles são os anos ali ficam representados virtualmente por nós pelos que estão os outros 44 não é não 44 cerca de sim neste momento 44 44 muito bem muita gente aí ah linda há quanto tempo não te vejo tudo bem guiriato já viu o seu site aqui viu já já encontrei força a vontade sirvo-se a vontade tá bonito a vontade Obrigado. Estou a tirar uma fotografia. Eu tirei uma também. O guardar de lembrança. É verdade, é verdade. Ficou bem. A Conceição está em Londra. Estou em Benguela. Muito bem. Eu, por acaso, tenho o prazer de falar com vocês. conhecer, ter estado em Angola ter estado em Moçambique e também no Brasil são três países que eu conheço a próxima vez que vier a Angola espero que venha até Benguela já está convidado vamos fazer uma pausa para o almoço os aqui presencialmente peço que nos acompanhem para o almoço os que estão online até já, retomamos às três da tarde com os passos foi um prazer, até mais logo hum, hum